Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, nessa que é a última noite do primeiro simpósio de fotografia latino-americana do Rio de Janeiro. Eu só vou dizer algumas poucas palavras antes da gente assistir a um vídeo com o trabalho dos cocaleiros, eu falei certo? Cocaleiros da Bolívia, que é um documental bastante interessante. Nessas quatro tardes e noites que estivemos reunidos, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura, a economia, a política e a fotografia de países latino-americanos. Estivemos com os retratos dos minutistas do Peru, as escadas e firmamentos das favelas do Rio, a solargrafia internacional, os orixás do recôncavo baiano, as crianças macuxi em Roraima, a pandemia vista de Córdoba, as ocupações de terra em Valecito Alto, no Peru, a dança de combate da Martinica e as verdades individuais e coletivas das micro-histórias colombianas, entre tantas outras miradas que nos ofereceram uma nova visão do que procuramos chamar de fotografia latino-americana, muito além dos tradicionais conceitos de dependência e subdesenvolvimento. Mais que uma estética, um projeto ou mesmo uma produção geograficamente localizada, o entendimento da fotografia latino-americana deixou de ser estático, pois as próprias culturas não podem ser mais entendidas como exclusivas de um território, mas estão conectadas em um amplo universo de saberes, nos quais as questões de gênero e decolonialidade se destacam. Por isso mesmo, é fundamental a atualização das bibliografias com as quais dialogamos, com autores tão variados quanto Clara Flaxman, Roberto Fernandes Retamar, Griselda Pollock, Carlos Zambrano, Valéria Gonzalez, Walter Mignolo, Deborah Poole, Bell Lux, John Tech, entre muitos outros autores. A fotografia latino-americana, desde os primeiros momentos de aproximação com os cine-clubes na década de 1950. Até esse pequeno encontro que agora realizamos aponta para mais que uma unidade conceitual, e sim uma multiplicidade de práticas, experiências e resultados tão variados quanto as próprias condições materiais e agenciamentos nos quais foram gestadas e dos quais fazem parte atuante, seja na indústria cultural, no circuito acadêmico e em museus e galerias e redes sociais, com o fotojornalismo, a fotografia etnográfica e documental e a fotografia de arte. A possibilidade de atividades autônomas em rede tem estimulado a troca e parcerias entre países e agentes culturais, com encontros e intercâmbios cuja participação de universidades tem sido fundamental. Isso mesmo, agradecemos o incentivo dado dentro do Departamento de Comunicações, o Instituto de Artes e Comunicações da Universidade Federal Fluminense e no Núcleo de Fotografia do Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além do apoio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Los Andes, na Colômbia, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da URF, a Universidade Nacional de San Martín, na Argentina, a Universidade Metropolitana Autônoma de Azcalpozalco, no México, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, também da UFRJ, o Departamento de Periodismo, e Comunicação Global da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Complutense de Madrid, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, a Universidade do Recôncavo Baiano, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Juiz de Fora. No momento em que as universidades públicas, gratuitas e autônomas têm sido tão atacadas, o trabalho conjunto de tantas universidades de relevância internacional é um bem-vindo exemplo da importância da pesquisa aprofundada e da liberdade de pensamento. Para encerrar, reiteramos a importância em preservar a memória desse e de todas as iniciativas passadas, que muitas vezes caem no esquecimento. Num singelo exemplo, há exatos 20 anos, a UERJ criava um laboratório de estudos da fotografia sob a liderança do professor Ricardo de Holanda, que unia as faculdades de comunicação e arte, num exemplo prático da transdisciplinaridade muito comentada e tão difícil de ser realizada. Nesse trabalho, Ricardo de Holanda levou pela primeira vez para a Universidade Sebastião Salgado, hoje um dos mais conhecidos fotógrafos humanistas do planeta. Agradecemos aos mais de 80 pesquisadores que se inscreveram e nos obrigaram a ampliar o número de comunicações, a todos os professores que se dispuseram a ler as submissões e a todos vocês que acompanharam esses intensos dias e noites de conversas e proposições. Muito obrigado a todos. Pessoal, depois dessas falas do Mauro, a gente vai colocar aqui para vocês, porque houve uma preocupação nossa de tentar realizar um evento que conseguisse efetivamente estabelecer um diálogo com a parte de cima, porque muitas das vezes a gente fala em América Latina e acaba exercendo uma prática de América do Sul. E foi uma felicidade muito grande, a gente teve comunicações da Colômbia, de Quito, professores do México. Então, assim, a gente realmente conseguiu de uma maneira bastante difícil, dentro dessa condição que a gente está vivendo, um pequeno passo que nos pareceu bastante satisfatório. E não vou negar a vocês que descobrir o trabalho do Vialon foi uma coisa incrível, mas a comunicação era dificílima, porque eu mandava um recado para ele e ele me respondia cinco, seis dias depois, porque ele trabalha na selva colombiana. Então, desde o início ele colocou da dificuldade que era, tanto a questão de conexão e muitas vezes de ficar realmente isolado. E ele vive, desde 2003, entre a selva colombiana e Nova York para poder comercializar o trabalho dele. E ele foi tomado pela cultura da coca. Então, ele passou a descobrir um mundo que ele desconhecia e passou a seguir os aspectos culturais, sociais e políticos dessa cultura. O trabalho dele foi publicado em várias revistas, National Geographic, National Geographic Adventure, Outside, College, Newsweek, Nature Conservancy. Em 2004, ele ganhou a menção rosa do Picture of the League Internacional, pelo trabalho O Universo da Cocaína, que foi capa da National Geographic. Em 2010, ele recebeu o segundo lugar do Outpress Photo com as gangues da cocaína de Medellín, Colômbia. Ele ainda estudou design gráfico na antiga Universidade Tecnológica Vipro Vicente Pérez, o Rosales, atualmente na Universidade Tecnológica do Chile. E depois fez fotografia na News School Pass, em Nova York. Então, agora a gente vai soltar um vídeo, eu acho que ele tem em torno de 15 minutos, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre as impressões que vocês tiverem, para a gente poder ouvir um pouco vocês. Manda ver, Roberta. Olá, como estão? Boas tardes. Carlos Villalón, fotógrafo chileno, baseado em Bogotá, Colômbia, faz um tempo já. E, bom, antes que nada, quero agradecer muito a convidência ao Simposio de Fotografia do Rio de Janeiro, Brasil. E eu acho que é muito importante que os que producimos imagens, a gente que estudia as imagens, a gente que conversa as imagens, é muito importante que estemos sempre conectados, porque assim é que nos enteramos do que acontece na região, e, mais importante, o que acontece no mundo. O ideal seria que estuviéramos unificados, a gente que trabalha com imagens, ao redor do mundo. Por agora, me parece muito, muito, muito importante que estemos comunicados na América Latina, assim podemos discutir a política, a economia, a pandemia, hoje em dia, mas estar comunicados com gente que você não conhece, e poder conhecer o que está produzindo, em termos de imagens, o que estão fazendo, me parece muito interessante, e, reitero, agradeço muito a convidência ao Simposio de Fotografia do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Llegui a Colombia mais ou menos há uns 20 anos, veni de Nova York para cubrir os diálogos de paz de Andrés Pastrana com as Farc, e, bueno, enquanto tentava fazer esse cubrimimento nos pozos de São Vicente do Caguão, me encontrei esta história de la gente que, nos pueblos do Rio Caguão, basicamente producían base de cocaína, e a cambiavam por comida ou nas lutas de gallos, a apostavam, e depois chegava um narcotraficante e les comprava a cocaína, o que a tuviera. Então, para mim foi uma história muito interessante, nunca havia visto, ou seja, obviamente desde Chile ou desde Nova York, que um sabe o que é a cocaína, mas nunca havia visto a hoja, nunca havia visto como se processava, e nunca havia visto que também se pudiera usar como dinheiro, porque esta gente a utilizava como dinheiro de cambio. Então, me parecia uma história incrível, e, nesse momento, decidí fazer um livro sobre a coca e a cocaína, cubrindo, basicamente, todo o continente americano, a cocaína ou a coca, nasce, geralmente, na selva amazônica, nos Andes, e como planta sagrada. Sim, basicamente, como eu me muevo, é sempre avisando que um está aí, né? Ou seja, enquanto pareça raro, louco, eu me lembro que quando nós chegávamos a Reynosa, México, que é uma das cidades mais violentas de México, frontera com Texas, toneladas de cocaína passam por aí, de metanfetamina, e, obviamente, o cartel tem a todo o mundo trabalhando para ele, em estes pequenos, como semicidades, e, então, ponte tu, os taxistas. Os taxistas são os informantes, porque a gente se suba ao taxi, começa a falar com o taxista, o taxista chega onde o jefe do cartel, ou o soldado, ou o capitão, e dizem, olha, chegaram uns tipos e estão no isto. Então, nós, eu me lembro que nos subíamos a um taxi, e a típica é que o taxista te pergunta, bueno, e que vêm a fazer aqui, assim como, todo suavecito, e dizemos, não, irmão, venimos a ver o merdê, desculpando o espanhol, não, e dizemos, como? Sim, irmão, aqui está todo cagadíssimo, e venimos a ver como... Este livro, eu concebí com dois ângulos, dois ângulos na história. O primeiro ângulo é que a coca é uma planta sagrada, é uma planta medicinal, venerada por miles, nos Andes e nos Amazones, e é uma planta que tem que proteger, porque é uma planta que representa a cultura, e como bem diz o Wade Davis, em um dos textos do livro, se acaba a coca, se acaba a cultura. Ou seja, mais além de pensar em cocaína, temos que pensar em a coca como uma planta que preserva muitas culturas nos Andes e nos Amazones, então é uma planta muito importante. O segundo ângulo do livro é que a guerra, como bem diz o título do livro, A Guerra Perdida, é que a guerra contra as drogas, como a criou Richard Nixon, é um erro, está completamente equivocada, é que a causada muita, muita miseria no mundo, é uma guerra que causa miseria, e como bem diz a lei, que me contou o sabedor, Murumuinai, quem me contou que um dia, há muito, muito tempo, o sabedor, ou Deus, se enojou com a sua gente, porque não estavam seguindo os conceitos que ele havia dictado, e, por tanto, esse dia, ele diz a sua gente, de agora em adelante, lhes vou quitar a coca e se a vou dar ao homem branco, e desde esse então, onde está a coca, estará acompanhada de ríos de miseria e de sangue. A mim me contaron esta história muito antes de começar a pensar em este livro como tal, e me parecia uma história incrível que sempre me quedou na cabeça, e passaram 20 anos, e quando conheci ao sabedor, Calixto Cuiro, ele me contou esta leienda que eu já conhecia, mas que eu também pensava que era fundamental para um dos ângulos deste livro, A coca do indígena é protectora e é medicinal. A coca do homem branco é cocaína, é veneno, é morte e é violência. A coca do indígena Hablemos um pouquinho do tapão do Darién, o tapão do Darién é uma história incrível para mim, é magia pura, eu comecei a viajar por el Darién a primeira vez no ano 2004, quando vivi em Miami, e um dia me chamou o periódico New York Times, e me ofrecieron um trabalho no Chocó, em uma região no norte-oeste de Colombia. Por suposto, aceitou o encargo, e resultou ser que a história era uma história de niños embera, indígenas embera, mais ou menos de entre 12 e 15 anos, que se suicidaban. Según os antropólogos, estos niños se suicidaban porque que não tinham os... não tinham os bienes que tinham os outros meninos nos povos mais grandes, não? Estos chicos viven internados, perdidos na selva, mas os connacionais de mesma edade que viven em pueblos como Rigo Sucio ou Acandí, que para estes chicos indígenas de la selva estas son grandes ciudades, como megaciudades, contaban os antropólogos que estes chicos llegan aí e ven a todos seus pares usando estes gorros de baseball de os equipos de Nova York e as zapatillas Nike e quando eles descobren que eles não têm nada e que a gente de sua edade que vive nos pueblos se tem les dá uma depresão incrível e se suicida a razão que dava os Haibana que são os médicos brujos de os Emberá era que os mortos de a guerra no Chocó os espíritos de os mortos veniam a buscar a estes chicos para que os acompanharam no mais além assim foi como eu conheci o Darien um lugar incrível uma selva exuberante maravilhosa com muita água bello lugar bom o primeiro é encontrar uma história que a um lhe alucine como se diz em Chile ou lhe goste muito então no caso da coca me parecia incrívelmente importante que a gente usasse a base de cocaína como moneda de facto para comprar sapatos aspirinas pagar as cervezas em um bar e sair a bailar com os amigos então e depois no caso do Darien como lhes contava hace um vídeo atrás começou todo isto quando encontramos a história de estes chicos que se suicidavam na comunidade embera por não ter o que teniam seus pares nas cidades que basicamente são sapatinhas nike e sombreros de béisbol de los yankees de Nova York encontrei estas historias que me parecieron muito incríveis e me propuse fazer elas agora o segundo passo é conversar com a gente contarles que é o que te atrae a história mostrarles de verdade que estás curioso que realmente tens um interesse em saber de suas vidas e de essa maneira a mí generalmente me resultou muito bem entrar com todo tipo de gente no espectro social basicamente contando la verdade que é o que estou buscando que é o que quero fazer e que é o que vou fazer quando o trabalho este listo porque tem que publicá-lo em um meio então sempre conta que o quer publicar em um meio internacional uno sempre tem que dizer também que agora os antes era muito fácil dizer isto saiu em um periódico nos Estados Unidos e ninguém vai ver na colombia agora já não pode dizer isso vai ver todo o mundo que tenha acesso a internet então tem que contar exatamente o que quer fazer para poder aceder a que a gente dê permiso para investigar suas vidas para poder contar suas vidas mas tem que fazer com total sinceridade para que depois não tenha problemas entre você e a gente ou outra gente e a pessoa que te deu a entrevista ou te deixou fotografiar então tem que ser muito cuidadoso mas eu diria que sempre é a verdade eu diria que muita rotina agora obviamente cada pueblo cada sociedade cada comunidade segue suas próprias rotinas mas quando tu eres uma pessoa recién chegada a um de estes lugares que obviamente são muito interessantes para ti não há muita rotina sempre estás conversando com gente diferente sempre estás pensando que fazer na próxima fotografia ou como lograr na próxima fotografia e bueno as rotinas de os povos no sul de colombia ou no chocó ou no darién son aburridisimas no ou 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 não não acontece nada durante lunes a viernes porque todo o mundo está na suas fincas trabalhando cultivando então os povos são quase deshabitados mas eu não diria que para mim não 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 existe uma rotina cada dia é diferente e os momentos de aburrimiento os momentos de descanso basicamente uno está sempre e constantemente pensando em como vai funcionar em que vai dizer quando se encontre com gente nova e como vai afrontar para que deixem trabalhar então não me pareceu nunca muito rúdico o assunto e o do conflito é não sei algo me me chamou a buscar estes lugares que de alguma maneira si são um pouco conflutivo mas é o de estar aí estou aí porque há conflito então não quero não quero sonar mal mas realmente no lugar onde há conflito é onde posso moverme bem posso tentar buscar diferentes ángulos posso encontrar historias diferentes de alguma maneira seja diferente no em caso é na cidade de Bogotá é na cidade onde vivo mas é uma cidade muito rotinária e na que trabalho pouco pouco porque o encontro muito rotinario e não sei como moverme nisso não 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 E realmente não encontrei muito, não encontrei muito. E comecei a encontrar as mesmas coisas que sempre temos fotografiado, não? A pobreza. Todo mundo se foi à periferia da cidade a fotografiar aos pobres. E eu me puse a pensar muito nisso e muito no que diziam as notícias, não? Que a pandemia tem visualizado a pobreza. E me puse a pensar nisso, que foi como um tema, um moto durante vários dias, talvez um mês. A pandemia tem visualizado a pobreza. E eu personalmente pensei, e penso ainda, que a pobreza sempre estava aí. E a pandemia não visualizou a pobreza, pelo menos para mim. Sempre sabido que os pobres estão aí. Agora que elija ou não fotografiá-los, é um tema personal, não? Mas dizer que a pandemia visualizou a pobreza e por isso eu agora estou vendo e vou fotografiar, não me pareceu algo, não sei, muito épico para mim. E de alguma maneira guardei as câmaras. Estou tratando de fazer umas coisas personales, muito personales. Eu em casa, só, sombras, luces, de noite, dentro de minha casa. Mas a verdade, todas as vezes que saíram da rua, não encontrei muitos temas em Bogotá para visibilizar esta pandemia, não? Agora sim, tinha uns projetos que eram sair de Bogotá, ir a alguns lugares a que havia sido invitado para fotografiar como a gente estava atuando durante esta pandemia, mas não se conseguiu por coisas de permisos, por coisas de cuarentena, ao chegar aos lugares. Então, estou esperando, basicamente, voltar a fotografiar quando se normalize a situação e ver que foram os efectos da pandemia, não? Eu acho que aí, de verdade, a pandemia vai visibilizar aos pobres. Mas até o momento não tenho feito muito, de verdade, por esses problemas um pouco morais, um pouco sensuales que eu tenho, não? Mas, aí vamos. Estou tirando a coca e depois de... de pilar bem fino, de fato, eu deixo o yarumo no pilão, e o pilo com todo. O saco afuera, e o começo a cernir em uma bolsa de trapo fio. O monte, para cuidar o corpo de um, é um don que nos deixou o criador. Bem, e... E a senhora tem processo para isso, eu acho que não tem trabalho, eu acho que sim. Para um poder trabalhar, você toca assim mesmo processá-la. Esta está pesando por aí uns 180 gramos. Esta queda assim, de finita, de dois colores, canelita e blanca, por lo que se... Salen de dois colores, por lo que se... Salen de dois colores, por lo que se... La gasolina, por lo que se... Salen assim. E mira bonita, o produto. E... Depois que se... Se que uno empaca, bem empacadita e la pesa, a ver que tanto... Que tanto hay, se mira el rindo, no? É tudo, um negocio por aí, onde um mais puder para o sustento de um, para os caserios, os povos. Bom, como o Michele começou a falar, foi uma experiência a gente conseguir esse vídeo, porque o Villalon estava no meio da selva, algumas das cenas vocês conseguem ver, que ele está com uma coisa meio improvisada atrás e os pingos da chuva, como é que chama aquele negócio de manhã, das gotículas, isso. E então, assim, o contato dele veio para a gente através do professor Javier, da Universidade de Los Andes, e quando a gente começou a conversar com ele, ele mandou um vídeo gigantesco, que não chegava nunca por conta da conexão dele. Então, ele teve que ir fragmentando o vídeo para poder chegar, e isso já é uma das questões do próprio trabalho dele, de como ele está isolado, e de como é difícil a comunicação. Então, a gente insistiu, por conta daquilo que o Michele estava falando, de tentar dialogar com a América Latina e não ficar só com um diálogo mais próximo, e por conta do tema mesmo. Eu acho que, no final, ele fala uma coisa que já foi citada aqui, sobre a necessidade de se pensar a pobreza como uma constante em alguns territórios. Eu acho que, particularmente, no território latino-americano como um todo, a gente tem populações que vivem em situações sanitárias muito graves, vivem sempre. Não é como ele disse, eu não me lembro quem foi que ressaltou essa questão, de que a pandemia não evidenciava a pobreza. A pobreza está aí, a gente que escolhe olhar nessa direção ou não. Então, acho que uma das coisas que ele traz é que, como o trabalho dele está sempre nessas áreas de conflito, em áreas de uma certa... Porque existe a questão da coca, e aí é um tema polêmico que a gente resolveu trazer mesmo, mas existe também a questão de uma falta do... Eu vou chovendo molhado, mas é isso, uma falta de um acesso, um aparato público mesmo, que é uma questão que eu acho que perpassou outras falas e outros debates aqui também. Então, acho que isso daí é só uma provocação para a gente começar a conversa, mas vocês se sintam à vontade para perguntar e para questionar e para falar alguma coisa sobre o próprio trabalho que vocês viram. Michele? Acho importante lembrar, porque eu não conheço todos aqui, tem alguns alunos bem novos aqui, de algumas questões que são fundamentais. Primeiro, o fato de pensar o quanto a fotografia está atravessada. Ele usou a palavra antropólogos, você vai passar por sociologia, então é preciso entender definitivamente como a fotografia adere a vários saberes e como numa cultura imagética, a gente precisa cada vez mais levar isso muito a sério do como a fotografia é uma matéria de pensamento, e não apenas um suporte ilustrativo. Esse é um ponto que perpassa o próprio simpósio, eu acho que é importante frisar isso. Mas ele vai falar de duas coisas que eu acho fundamentais, uma tem a ver com relação à questão do valor, a importância de uma cultura, do quanto você tem uma coisa de você reduzir e isolar, quando ele fala assim, é a mesma planta, são duas histórias completamente diferentes, mas uma tem uma predominância de controle de mídia, então você só imediatamente pensa nela, você quase que ignora o que é o outro, e parece que é uma coisa de vitimizados, e na verdade não é, é falta, na verdade, conhecimento. Então eu acho que essa história de pensar o outro, eu acho que aqui isso surge de uma maneira muito interessante a ser colocada. E a outra, para quem está adentrando nesse universo de fotodocumentarismo, o que a gente está falando aqui é fotodocumentarismo, que é a questão dele falar daquele, como é que você se joga no negócio desse, só se você for obcecado, porque realmente as dificuldades, as intempéries são tão grandes, isso acaba sendo um lugar comum para quem é da América Latina, eu lembro até hoje de uma palestra que eu assisti do Sebastião Sagrada, ele dizendo que depois de tanto tempo dele na França, que ele ficou chocado, quando ele foi no ABC e na greve, a polícia vinha da porrada, e os fotógrafos brasileiros viravam o corpo para o pessoal bater neles e não bater na máquina, porque era tão difícil eles conseguirem a máquina, que era melhor colocar o corpo a ser colocado. Então a gente vai sempre conviver com essa questão da precariedade, mas em termos de exercer um trabalho, ele fala uma questão que eu acho que é fundamental e que hoje está alcançando um outro patamar, que é a questão do acesso. Ele era uma questão, para mim, importante ouvir dele, como é que você lida com gente que pode te matar, como que você conduz essas questões, e você vê que aqui, por exemplo, em algumas comunidades, alguns órgãos de comunicação simplesmente não entram, você tem que ser lá de dentro, você pode entrar, então esse é um desafio muito grande, resolver a questão do acesso, acho que às vezes a gente fica se preocupando muito com... Para mim, essa é uma discussão que já deu, e às vezes surge, principalmente em lugares novos, com pessoal muito novo, a questão do equipamento, a questão do equipamento, sabe? Eu acho que isso, de verdade, toda fotografia vai passar por um dispositivo, não há como negar isso, não importa qual dispositivo, então é natural que você tenha que ter algum controle do dispositivo, mas de verdade, gente, isso aí é o de menos importante, em relação ao que vem como fundamental para você conseguir uma história, então você tem que estudar, você tem que pesquisar, e você tem que se apaixonar, você tem que estar obcecado por ela, eu acho que são coisas que eu gostaria de pontuar, e em termos de contextualizar, é importante lembrar, e aí a Roberta pode me ajudar, essa conversa com ele já tem três meses, eu acho, porque quando ele fala de pandemia, né? É, na verdade o que acontece, a gente começa a conversar com ele há uns seis meses atrás, acho que foi o primeiro e-mail, né, o primeiro contato, e aí ele topou, só que ele falou isso, ó, eu tenho esse problema, porque a minha internet aqui é muito limitada, eu não sei nem como é que eu vou fazer para ficar muito tempo conectado e tal, e a gente propôs isso, a gente falou, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a gravar uns videozinhos e qualquer coisa a gente faz um, deixa um vídeo preparado, então quando ele começa a falar da pandemia, ele tá, isso tem uns, tem uns três meses e meio, Michele, acho que a gente ainda estava ainda ali no, no início do, do hauge, né, assim, ainda estava ali muito sem saber direito, ou um pouco mais, eu acho que deve ter um pouco mais até, Michele, acho que deve ter uns quatro meses, mas o que ele reclamava no final era justamente isso, era que as pessoas estavam muito naquela de, ah, a pandemia visibilizou essas pessoas, e ele sentiu justamente o impulso contrário, né, ele falou, não, eu vou me retirar, eu vou me retrair, porque eu vejo, eu sempre fotografei isso, né, eu não acho que isso seja uma questão momentânea, e ele achou que naquele momento tirar essas fotos poderia parecer que isso só existisse nesse momento que a gente está vivendo de crise completa, então ele preferiu aí partir para uma área mais experimental, ele estava lá explicando, não, eu comecei a fotografar as luzes da parede da minha casa, enfim, mas uma coisa que eu queria também trazer da fala do Michele é que ele tem um site, né, o site dele, eu coloquei logo ali no início do vídeo, mas quem quiser também a gente disponibiliza, e ele realmente conta duas histórias, né, ele divide o vídeo, o livro em duas histórias, então quando você clica em cada uma dessas narrativas visuais, você consegue ver essa diferença de percepção mesmo sobre o que é a cocaína, né, então tem todo esse lado cultural de um âmbito que ele escolhe enfatizar, e tem o lado da violência, ele fala, bom, eu não vou tirar isso, porque existe, né, mas isso é uma coisa gerada a partir de uma visão diferente do que é a folha, então é bem interessante para quem é fotojornalista até pensar no livro do Villalon como uma múltipla narrativa, né, ele vai explorando mesmo essas possibilidades de se ver no mesmo lugar, no mesmo assunto, na mesma temática. Na verdade, eu acho que vai além, né, porque essa coisa que você falou não é apenas para o fotojornalista, né, porque se a gente parar para pensar, uma parte da reinvenção gerada pela crise da imagem, particularmente no universo do fotojornalismo, se a gente pensar, por exemplo, na agência Magno, ela hoje sobrevive no momento em que ela passa a dar visibilidade a toda a produção dela, a arquivística, e começa a dar um tratamento outro. Então eu vejo esse livro dele exatamente como um lugar que para mim não é essa caixa quadrada do fotojornalismo, sabe, eu acho que é fotografia, né, assim, trazendo uma informação, para mim, eu não conhecia, vou ser bem sincero, foi uma grata descoberta, assim, que acende, do mesmo modo que nós falamos aqui, da necessidade de a gente começar a ficar um pouco mais atento a procurar suportes teóricos aqui dentro, porque é muito mais fácil você receber esse tipo de informação vindo da Europa e dos Estados Unidos por causa da força das editoras e distribuição, é um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que não haja uma longa produção existindo aqui dentro da América Latina. Então cabe tentar aproveitar dessa malha tecnológica para a gente tentar aumentar essas trocas e essas procuras, porque elas tranquilamente vão gerar novas narrativas e revisão de várias outras narrativas que estão dadas de uma maneira baseada numa visão eurocêntrica. Então todo esse processo que muito se comentou aqui em vários dias de decolonidade passa também um pouco por essa renovação que não é apenas uma renovação teórica, mas é uma renovação de olhar também, de começar a procurar profissionais, artistas que estão aqui do nosso lado. Então queria frisar um pouco isso. Fico curioso para saber se alguém quer dar uma palavrinha, quer dar um complemento. Fico com o convite para conhecer o trabalho do Villalon, mas não necessariamente a gente precisa falar aqui do Villalon. Hoje é o nosso último dia, nós estamos aqui tentando numa tour de força depois de quatro dias, não é uma tarefa fácil tocar isso tudo. Ficamos muito gratos com todo mundo, então estamos abertos a ouvi-los. Juliana, não escreve. Fala, Juliana. Ô, Mauro, obrigada. Eu quero parabenizar a equipe, Roberta, Michele e você pelo excelente trabalho e também recoloquei meu contato aqui. Eu sou professora de duas universidades, Universidade Estadual de Santa Cruz e Ilhéus e também trabalho na pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, em Recife, onde a partir de março do ano que vem a gente vai ter um MBA em Cultura Visual, Fotografia e Arte Latino-Americana, baseado em cursos que tem em outras universidades em outros países da América Latina. e aí eu adorei participar desde quarta-feira até para conhecer os trabalhos, as pessoas que estão estudando essa temática, fazer os contatos. Então, eu coloquei meu e-mail aqui, quem quiser no futuro a gente fazer umas trocas aí. Esse MBA, inclusive, vai ser quase todas as disciplinas remotas e algumas na Universidade Católica em Pernambuco. E é nosso interesse profundo em estudar a fotografia latino-americana. Então, obrigada aí pelo espaço, grande abraço a todos e foi um prazer enorme conhecê-los. Obrigada, Juliana. Acho que uma das funções de promover esse tipo de encontro é possibilitar essa múltipla visibilidade e trocas de diálogos. Muito obrigado. E a gente espera de um encontro em Pernambuco também, Juliana. Por favor. Pode contar. Equipe de Pernambuco que estuda fotografia. Lá tem vários cursos entre graduação e pós-graduação. Universidade Católica, Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz meu doutorado e fiz uma pesquisa sobre fotografia. Muitos pesquisadores, grandes fotógrafos, um circuito imenso de fotografia, arte, cinema. E pode contar. É um estado que promove muitos eventos na área da fotografia. É possível, sim, a gente fazer um simpósio lá com toda certeza. Será um prazer recebê-los tanto em Pernambuco quanto na Bahia. Eu fico aqui no oeste entre as duas universidades. Eu gostaria de relembrar uma frase que foi dada pelo professor Fernando Gonçalves do quanto ele ficou feliz de estar participando por perceber que havia efetivamente uma presença desde graduandos até professores de pós-graduação. Então, eu acho que isso demonstra o quanto é rica essa possibilidade de troca e uma coisa de alento para quem está começando no sentido de lembrar, como o Mauro colocou no início na fala dele, que foram 80 trabalhos sendo lidos por 28 professores de seis países diferentes às cegas. Então, isso significa dizer que não foi uma tarefa fácil e que, na verdade, foi o casamento de trabalhos que reunissem questões de originalidade, estar bem desenvolvido, com uma preocupação em seguir aquilo que está sendo colocado. Então, eu queria realmente parabenizar o pessoal que está começando e dizer que é muito bem-vindo, porque às vezes eles ficam muito tímidos. mas, na verdade, esse olhar novo de vocês ajuda demais, porque quem vai ficando muito tempo corre sempre o risco de ficar com o olhar viciado, sem sequer perceber. Então, essa troca, gente, ela é fundamental. Queria agradecer a todos vocês. Miquel, acho que a gente tem uma pergunta no chat. Então, da Monique, parabéns a todos, gostaria de saber como foi o processo de curadoria do simpósio, como vocês chegaram a esses contatos, quanto tempo de produção, quando serão os próximos eventos e em quais canais estarão gravados as palestras que foram apresentadas. Vou de trás para frente, tá? E vocês dois podem me ajudar. Olha, isso foi falado hoje à tarde, assim, muita gente perguntou sobre a possibilidade de ler o trabalho, e a gente está dando agora um mês para que todo mundo possa fazer, em função dos muitos comentários que aconteceram nos quatro dias, que eles possam fazer ajustes nos seus textos para que eles sejam publicados nos anais. Se chama anais, para quem não está acostumado com o universo acadêmico, você tem os anais, isso vai estar colocado no site, então vai ter as pessoas que vão fazer só resumo e as pessoas que vão fazer os artigos. eles vão ter um mês para fazer isso. Eu vou ser bem sincero contigo, a Roberta vai poder falar mais sobre isso, mas os vídeos, as aulas foram gravadas, os encontros, perdão, mania de aula, os encontros foram gravados, as palestras foram gravadas, mas eles geram arquivos gigantescos, assim, então a gente é obrigado a fazer um trabalho minucioso de edição, então eu diria tranquilamente que não sei precisar de tempo, mas isso também leva um tempo até conseguir dar uma organização nisso tudo para ser disponibilizado, então isso realmente vai ser disponibilizado, tá? Tempo de produção, Monique, olha, as primeiras conversas começaram em dezembro, os contatos começaram a ser feitos desde janeiro, assim, né, porque você reunir sete países não é uma tarefa fácil, assim, e tem uma coisa que às vezes a gente esquece, assim, e a gente teve um cuidado enorme na sexta-feira, que a gente está acostumado com o espanhol aqui da Argentina, quando você começa a conversar com o espanhol lá de cima, olha, eu ficava desesperado pedindo ajuda para o Roberto o tempo todo, porque eu não entendia nada, até acostumar, era uma dificuldade, assim, disso acontecer. Com relação à curadoria, eu acho que é legal que todo mundo fale, assim, acho que houve uma preocupação de se saber que apesar de se falar muito que nós vivemos numa era imagética, na prática, pelo menos no universo acadêmico, a gente não vê uma valorização desse discurso, assim, então, era uma possibilidade de você tentar fazer uma coisa atravessada, que é uma coisa ousada, assim, e muito trabalhosa, você está juntando ao mesmo tempo comunicação, artes e sociologia com tropologia, não há como negar que é muita coisa e por isso mesmo a gente sabe que infelizmente muita coisa ficou de fora, porque daria tranquilamente para ser um evento de cada um desses e teria muita coisa para conversar, foi uma opção inicial essa para poder ver o que que isso iria acontecer, então, a gente acha que tem ganhos e como todas as escolhas também tem perdas, então, são decisões que você tem que tomar, que nem fotografar, você escolhe o que vai estar dentro do quadro, mas você também está elegendo o que você vai deixar de fora do seu material, assim, contatos, a Roberta pode falar melhor, a Roberta morou fora durante dois anos em Buenos Aires e tanto eu como o Mauro tinham alguns contatos e aí você, na medida que você começa a conversar sobre um tema que é caro para muita gente, você começa a encontrar solidariedade, então, isso é muito bacana, assim, claro que a gente não esperava por pandemia, isso foi em dezembro, apesar de você ouvir dela, você sempre acha que não vai acontecer aqui com você, então, isso obrigou a gente a mudar um pouco, eu não sei se eu consegui falar tudo, talvez aí Roberta e Mauro possam complementar alguma coisa que eu tenha esquecido de falar em relação a essa pergunta. Acho que eu vou de trás para frente também, começando a falar dos vídeos, bom, os vídeos estão todos salvos, mas como o Michele falou, a gente quer deixar os vídeos bonitinhos, assim, então, por exemplo, isso que a gente fez com o Vilalão, a ideia é que a gente faça, botar uma entrada e tudo nos vídeos para deixar isso disponibilizado, então, requer um tempo de produção mesmo, são, para quem acompanhou o simpósio aí nos últimos dias, vocês sabem que algumas mesas duraram três horas, três horas e meia, algumas chegaram quase a quatro, a gente chegou quase a estourar o tempo que a gente tinha, a gente às vezes emendava um dia ao outro, então, são vídeos pesados e são vídeos que requerem tempo de confecção. Agora, em relação aos contatos, é muito isso que o Michele disse, um contato passa o outro, assim, você tem um contato e aí esse contato fala, você conhece o trabalho de fulano, você conhece o professor tal da universidade tal e aí o professor te passa o contato de um fotógrafo, porque eu acho que está todo mundo numa energia de tentar trocar e de tentar fazer essas possíveis conexões até para pensar o próprio trabalho, o trabalho dos alunos, enfim, pensar nos próprios núcleos, grupos de pesquisa, então, no meu caso, foi muito assim, né, e aí admito que eu fiquei mais com a parte de antropologia e sociologia, claro, por conta de uma afinidade e os conhecimentos e o processo de curadoria foi bem complicado, justamente por isso que o Miquelio falou, né, a gente recebeu muito trabalho e a gente escolheu, né, de acordo com essas mesas temáticas, vocês podem ver o comitê científico está disponível na página, né, então, se vocês clicarem lá no nome de cada um, vocês vão ver mais ou menos que existe essa preocupação em trazer gente de áreas diversas, né, para ler os trabalhos e para pensar também, aqui durante as mesas a gente teve mediadores de diversas áreas, né, comunicação, a gente teve o Carlos Bonfim no primeiro dia que é das ciências humanas lá da UFBA, a gente teve pessoal da arte, da UERJ, então, quer dizer, a gente tem teve essa preocupação de tentar pensar o simpósio da maneira mais plural possível, agora é claro que aí a pandemia complicou mais as coisas, né, assim, não seria fácil, eu acho que tem o outro lado também, né, Michele, que a gente talvez, se fosse um encontro presencial, a gente talvez não tivesse conseguido trazer algumas pessoas que a gente trouxe, então, é importante dizer que, por exemplo, na mesa de sexta-feira era quase todo mundo de fora do país, então, teve esse ganho também, assim, em termos de pensar a estrutura do simpósio, a gente não pode dizer que foi tudo ruim, né, é claro que é ruim a gente estar nessa situação que a gente está com todas as dificuldades e precariedades de uma maneira mais ampla, mas possibilitou que a gente se amasse pessoas mais para cima, né, então, eu acho que como o Michele tem batido nessa tecla e de repente a gente tentar fazer encontros e simpósios e, né, como tem sido feito bastante nos últimos meses, não só na área da fotografia e das artes, mas em todas as áreas, mas de poder trazer pessoas que a gente não imaginava num determinado momento, né. Bom, tem uma coisa engraçada, né, que toda vez, e quem aí é professor sabe disso, né, toda vez que a gente tem uma ideia e faz uma proposição dentro do âmbito da universidade, alguém vai virar e dizer para você, muito bem, grande ideia, faz aí, problema seu, se vira. E o que que aconteceu com a gente foi um bocado isso também, né, a gente acabou tendo uma quantidade gigantesca de trabalho, a ideia era muito boa, só que nós tivemos que trabalhar duramente nesses últimos meses para conseguir realizá-la, e a coisa que foi mais feliz foi o seguinte, é que na realidade você acaba descobrindo que existem diversos professores, pesquisadores, artistas, fotógrafos, jornalistas, que também estão interessados no mesmo tempo, e que na realidade faltava só esse estupim para que essas pessoas se reunissem, então isso foi uma coisa muito bacana, né, a possibilidade de fazer isso remotamente via internet, sem dúvida nenhuma, auxiliou, como a Roberta estava falando, nessa possibilidade de que pessoas de países muito distantes viessem ao Brasil, principalmente agora que nós estamos aqui com a variação do dólar assim absurda, né, e foi uma grande surpresa para a gente, né, mas teve um trabalho de formiguinha violento, né, eu me lembro aí, Roberto, a gente disparando e-mails, né, Roberto, foi assim uma quantidade de coisas, e o Michele também, que era uma coisa absurda, né, nós mandamos para universidades do Brasil e do exterior, foram para quantas, 80 ou 100 universidades, foi um número assim, desse tamanho. Foi 80 e poucas, foram 80 e poucas. É, foram 80 e poucas universidades, então, isso é um trabalho muito cuidadoso, e para cada uma dessas universidades, a gente mandava em nome de determinados professores, aos quais a gente acreditava que seriam mais úteis, né, quer dizer, a ideia interessante, tem boas ideias por detrás, tem boas sacações, tem tudo isso, mas, sem dúvida nenhuma, tem um trabalho braçal nessa história, e que é assim que a gente consegue realizar essas coisas, né, isso é algo inevitável. E foi uma grande surpresa, né, a gente ter tantos comunicadores de outros países aqui, a gente espera, e tantos palestrantes estrangeiros também, né, como o Villalon, que foi esse achado maravilhoso, e tantos outros, né, então a gente espera conseguir manter sempre esse nível e ter na participação de vocês. Eu gostaria de fazer um comentário, não sei se é possível. Claro que é, Francisco. Sim, sim, estou ouvindo bem, que eu estou desde o celular, então está ok? Perfeito. Eu queria voltar ao trabalho de Carlos Villalon, e tanto você, Roberta, como o Miquel, falaram um pouco dessas duas histórias sendo retratadas pela fotografia dele. Eu fico perguntando muito o quanto que a segunda história, outra história, revela essa cosmovisão, cosmovisão, não sei se é essa tradução, indígena, e eu queria ser a ponte com um pouco que foi falado hoje à tarde em relação à tradição moral, como essa tradição moral seja a tradição indígena ou na história da matriz africana, acaba se perdendo, então eu sinto que o trabalho do Villalon está fazendo de forma essa ponte com o trabalho de memória, de que essa outra história, que não é história da cultura, também está prescita na história dos adolescentes que se escutam, suas histórias pelas, quase opostas a uma, uma, outra, mas acabam sendo rescatadas e se mantêm através do trabalho do Villalon, eu acho isso maravilhoso, agora, agora, eu fazer um comentário no final, eu não consegui participar quanto eu gostava, porque está muito acontecendo agora, ontem participou de outro cenário, mas o que eu consegui ver das mesas que eu consegui acertar, eu achei um nível das discussões ótimas, assim, muito, muito, muito bom, fico super agradecido também de ter a possibilidade de estar aqui, ter apresentado o meu trabalho e nada, só queria reiterar meus agradecimentos. Francisca, muito obrigada pelo seu comentário, você tem razão, é por isso que, por exemplo, eu fiz questão de botar aquele vídeo no final, no qual a oralidade também aparece, e o Villalon, ele faz esse trabalho de ficar muito tempo no lugar, inclusive, ele citou os antropólogos, o Miquel já falou que existe um trabalho dele em conjunto com pessoas que estão ali também, então, e para ele é muito importante isso, acho que é por isso que justamente nesse momento inicial da pandemia, ele se retira e recolhe as câmeras, é quase como um gesto oposto ao que ele sempre faz, e é um trabalho, é muito louco você conversar com ele e ver todo o processo pelo qual ele tem que passar, o Miquel falou, é quase que o cara tem que ser obcecado mesmo, porque senão ele não consegue e não consegue dar conta dessas particularidades que você está falando, Francisca, porque também é meio que mergulhar na história mesmo e é um trabalho de anos, para você chegar até essa possibilidade de, eu acho que, de olhar o outro de uma maneira para usar a palavra que foi usada na última mesa do simpósio, a afetividade, de afeto mesmo, de um olhar mais afetuoso, que às vezes é o que nos falta um pouco, e aí eu deixo com o Miquel. Eu acho que com relação à questão do Vila Lom, eu faço suas as minhas palavras, eu acho que você já deu uma uma arredondada bastante interessante, porque eu acho assim, eu só vou falar de uma questão do dispositivo, que é o fato de que efetivamente não há como hoje todo mundo que tem uma câmera tem ao mesmo tempo uma câmera fotográfica e tem uma câmera de vídeo, então isso é um processo de facilidade tecnológica, então não faz sentido que hoje qualquer pessoa que pense em fazer um trabalho desse tipo não coloque no seu planejamento essa possibilidade, se ela vai conseguir fazer bem ou não, é o que eu sempre digo, é um trabalho, ele está ligado ao universo da Coca há 20 anos, então isso vai gerando um processo que vai crescendo com esses atravessamentos, mas fora isso quero agradecer, achei a tarde de hoje incrível, assim, como eu disse, eu me recolhi, assim, estava tão bom que eu falei, vou ficar quieto, entendeu, assim, meu lugar aqui é de aprender, assim, então volto aí a agradecer a você, Chico, que está aí, e fica extenso a todos, mas isso eu acho que aconteceu em todos os dias, acho que cada dia teve a sua particularidade, e todos eles foram muito, muito legais, então agradeço, vou colocar aqui uma, trazer aqui uma, não é nenhuma pergunta, é uma reclamação completamente válida aqui da Débora Nunes e da Juliana Torezani, com relação a uma pena não ter um certificado para os ouvintes assíduos, olha, eu, eu de fora, eu tenho que concordar plenamente, eu de dentro, eu vou te dizer que, olha, é tanta coisa que, assim, chega uma hora que você tem que tomar algumas decisões que não são as mais agradáveis possíveis, mas é algo a se pensar, muitas coisas você para para pensar e tentar ver como que você vai resolver, depois é a sensação que dá e que você só quer, é um prazer enorme estar aqui, mas, eu quero desligar e quero desligar todos os botões tecnológicos durante uma semana para poder dormir, assim, porque nesses dias todos você terminava e você ia lá para as redes e ia preparar material para poder alimentar, para poder, aí hoje a Cláudia entrou, pô, olha, não encontrei o link no site, aí, putz, aí vai lá durante a sessão, então, realmente, não é uma tarefa fácil, peço desculpas no nome do comitê organizador, a gente sabia que isso ia surgir como uma reclamação, so sorry, é o que a gente tem para dizer para vocês, não sei com o que vocês vão poder falar aí com relação a isso, porque realmente isso ficou, assim. Não, Miquel, é isso que você falou, acho que também o Mauro já colocou isso, é um trabalho gigantesco, desde a, de pensar a estrutura das mesas, pensar nos avaliadores, nos parceiros possíveis, e tentar criar a dinâmica entre as mesas, e convidar depois os mediadores, depois dos trabalhos aceitos para ver, olha só, essa mesa tem cara de fulano, vamos atrás de fulano para ver se fulano pode ajudar, então, assim, é um processo que eu diria que nos últimos três meses a gente não parou, né, assim, parece que, é isso que o Miquel falou, para quem está de fora, parece que foram quatro dias, mas, assim, foram meses de intenso trabalho, fora lá, desde a ideia inicial, e de procurar os parceiros iniciais, etc. Então, assim, a gente sente muito, realmente, que vocês não possam ter certificado, que a gente viu que teve gente que veio, compareceu a todas as mesas, ou quase todas as mesas, mas, realmente, foi uma decisão lá atrás, de falar, olha, não tem como ficar na sala, ainda tinha essa coisa muito nova, porque, assim, para nós três, em termos de tecnologia, de utilizar o Zoom como plataforma, então, assim, aí a gente tem que ficar atento para a pessoa que está enviando pergunta, para a pessoa que vai entrar, não cortar a fala da pessoa que está falando, a gente quer escutar o trabalho de vocês também, porque a gente quer dialogar, porque é muito interessante, então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo, a gente sente, mas, foi uma decisão, da mesma maneira como a gente sente que alguns trabalhos também tiveram que ficar fora, mas é isso, a gente também não podia fazer dez dias de simpósio que a gente acho que fisicamente não iria aguentar. Obrigado, Juliane, obrigado, Débora. Mauro, não sei se você quer dar uma palavra aí. Não, acho que já está tudo dito nessa parte mesmo, eu queria ouvir um pouco as impressões das pessoas que estão aqui, da Isis, da Débora, do Leandro, da Munique, eu queria ouvir a voz de vocês. Beliel, você também. Então, vou abrir aqui meu microfone que está dando tilt aqui no vídeo. Obrigado, Débora. Bom, acho que foi um evento importantíssimo no sentido dessa troca maravilhosa com pesquisadoras e pesquisadores da América Latina, eu acho que essa iniciativa é fantástica. Eu, por exemplo, que estudo fotografia brasileira, tive essa oportunidade de ver a palestra de ontem, também me perdi, que eu estava em todas. E me levou a talvez uma possível troca de pesquisa e eu mesma tenho pensado e uma das perguntas que eu fiz é em como muitas das transformações da fotografia brasileira vem de questões políticas que impulsionam inclusive esteticamente mudanças, transições, enfim, dentro da nossa própria história e eu vejo que isso se espelha e tem gente que estuda isso e que saber disso é muito interessante e instigante. Então, acho que realmente não dá para a gente ficar aqui no Brasil pesquisando fotografia sem se relacionar com as pessoas da América Latina. Acho fundamental. Então, nesse sentido, o evento foi maravilhoso. Agradeço muito e espero que tenham outras versões e se precisarem de mim estou aí para ajudar também. Obrigada. Débora, é uma coisa engraçada porque a gente quando fala de América Latina nem de fotografia latino-americana América Latina as pessoas que realmente fizeram uma pesquisa séria e longa sobre isso dizem que o termo foi inventado pelos franceses porque a França que estava interessada em ocupar os espaços de Portugal e Espanha na América Latina barrando a influência inglesa e a já crescente influência americana isso no século XIX então eles já vinham com essa conversa de América Latina você vê que esses conceitos são criados e que na realidade eles existem por força de contingências por força de necessidades eu acho que a gente também está pensando aqui nessa fotografia latino-americana ela acontece muito a partir daqueles encontros como a Julieta Pestarini mostrou pra gente através de encontros com fotoclubes da América Latina nos anos 50 inicialmente e depois no década de 70 os colóquios de fotografia do México então na realidade essas ideias esses conceitos são criados exatamente por força também dessas atividades desses encontros e desses intercâmbios então no momento em que vocês estão aqui discutindo com a gente falando com a gente conversando e nós criando novos laços novas atando fazendo novos nós com outros grupos com outros coletivos isso é uma coisa fundamental porque é daí que surge de fato uma ideia de latino-americanidade uma ideia dessa fotografia então é isso é a parte mais importante eu acho que sim com certeza inclusive no meu mestrado eu estudei todas as ações da FUNARTE com o Instituto Nacional de Fotografia onde tiveram essa iniciativa de fazer todas essas semanas de fotografia no Brasil e isso foi muito enriquecedor eu acho que é uma coisa também que funciona da mesma forma talvez na América Latina essas trocas esses encontros e novos movimentos de coletivos enfim a palestra também sobre da Gisela de que a solução é coletiva eu achei muito bonita muito interessante entre tantas outras então realmente só temos a agradecer é e é uma ideia compartilhada né Débora porque o Instituto de Fotografia da FUNARTE ele nasce ainda não se chamava assim acho que chamava só Núcleo de Fotografia da FUNARTE me corrija depois se eu tiver errado e foi tocado por um grande fotógrafo né um dos maiores fotógrafos brasileiros apesar de ter um metro cinquenta e cinco mais ou menos que é o ojo né o Zeca quando começou a fazer isso o Zeca foi o primeiro correspondente estrangeiro da Abril na Europa ele estava em Londres e ele tinha uns tempos livres muito grandes lá e ele contava que ele descobriu uma galeria chamada galeria de fotógrafos que era tocado por uma fotógrafa e que na realidade o que eles faziam basicamente eles simplesmente pegavam recebiam por correio ou pessoalmente negativos da Inglaterra inteira do Reino Unido inteiro e iam catalogando aquilo e ele achou aquele trabalho extraordinário porque eram fotógrafos profissionais e amadores que iam reunir numa quantidade de imagens tão grande dentro dessas Fotógrafos Gallery que aquilo foi crescendo e crescendo e ele pensou puxa a gente tinha que fazer um negócio desse no Brasil recolher negativos do Brasil inteiro para que a gente tenha um acervo visual no Brasil o que ainda não existe um acervo visual um acervo fotográfico desse tipo quer dizer é de uma experiência inglesa que nasce o núcleo de fotografia da Funarte aqui no Brasil Mauro é porque é a segunda vez que toca o nome do Zeca e aí já que o Zeca foi trazido de volta eu queria fazer uma pequena homenagem porque o Zeca com meus 17 anos o Zeca foi meu primeiro professor de fotografia então assim é uma pessoa por quem eu tenho um imenso apreço e assim é isso um baixinho gigantesco é exatamente é um cara extraordinário é um cara muito bacana não sei se todos vocês conhecem mas se não conhecem tem que conhecer o Zeca que é uma preciosidade alguém tem mais uma pergunta alguma colocação alguma crítica ideia vale tudo gente é o último dia posso falar rapidinho então Leandro não queria agradecer Mauro você ao Michele a Roberta achei muito legal o evento acho que foi bastante rico em troca e acho que a gente está passando por um momento legal de sintonia meio que fazendo uma revisão do que a gente já tinha construído de aprendizado tanto coisa relacionada a pedagogia da fotografia acho que a gente está revendo muitas coisas que a gente aprendeu foi a nossa escola acho que é importante a gente olhar esses esses os nossos mestres olhar também com olhar crítico olhar esses fotógrafos que foram nossas referências também a gente pensar de uma forma mais crítica também esse pensamento decolonial pensando que as nossas referências desses fotógrafos europeus americanos que claro que foram muito importantes para o nosso aprendizado mas é importante a gente revê-los agora de um ou outro olhar e ver o que se abre para a gente para construir novas formas de ensinar de aprender de trocar porque acho que esse formato que vocês fizeram que rolou acabou dando certo por causa disso por causa dessas conexões que foram produzidas e essa possibilidade de a gente agora se conectar independente de localidade eu acho que isso foi um ensinamento apesar desse momento que a Roberta falou bem agora há pouco de ser um momento muito trágico na nossa vida pelas perdas mas acho que a gente está reaprendendo a ter uma nova ligação afetuosa de laços e de amizade acho que isso é importante e queria então isso agradecer mesmo acho que foi muito legal vocês conseguiram reunir muito bem as pessoas as conexões que vocês fizeram foram muito boas mesmo os probleminhas que acontecem acho que foram muito poucos porque eu sei que eram poucas pessoas para fazer uma produção muito grande então acho que deu muito certo agradeço vocês a oportunidade e parabenizo vocês por esse trabalho valeu obrigado Leandro e assim isso que você está falando de repensar esses fotógrafos europeus e tudo mais o campo por exemplo da história da arte já tem uma certa noção já há algum tempo que talvez a fotografia em si não tenha tanto mas eu acho que só tem crescido que é repensar nessa aclimatação de movimentos artísticos e práticas que existem na Europa e nos Estados Unidos isso é bem claro com os movimentos de vanguarda do século XX e como é que eles ocorrem dentro de outros países dentro do Brasil do México da Argentina seja onde for porque na realidade existe uma série de mediações culturais desses países com esses movimentos que não simplesmente absorvem e os clonam nesses países então a gente tem que pensar muito nisso em termos da própria fotografia porque a fotografia que é realizada do México a Patagônia não é simplesmente um clone uma cópia literal do que foi a fotografia na Europa e nos Estados Unidos nas décadas do século XX e agora do século XXI e para isso é importante esses encontros esses debates porque a gente fica muito mais esclarecido a gente tem uma possibilidade de pensar muito melhor essas coisas à medida que você vê o exemplo de colegas do Peru do Equador da Guatemala o que aconteceu nesses países então a gente vê que cada um desses países tem uma história então não é simplesmente você tentar repetir ou associar a história da fotografia da América Latina a uma história mundial da fotografia ou pelo menos uma história europeia e americana da fotografia a características próprias que a gente vai levantando lentamente vai repensando isso e brigadíssimo por você estar interessado eu tenho certeza que você será uma mão de obra maravilhosa e um futuro muito breve obrigado amigo valeu Leandro obrigadão valeu valeu vamos fazer coisas juntos aí futuramente a gente faz outros eventos desses né e aí se puder colaborar aí eu estou aí dentro valeu eu queria dar uma palavrinha não sei se tem alguém esperando é só a Monique fez uma colocação Michele que eu acho que é ótimo para você responder que ela estava falando a respeito de que como é que foi feita a divulgação se não dava para ter divulgado mais eu já vou me adiandar o Michele olha a quantidade de vídeos é é folders que o Michele fez foi uma coisa gigantesca então só para você saber mas ele vai falar melhor aqui Monique naturalmente você hoje na rede você vive um problema claro chamado algoritmos né assim então se você entrar na nossa página na internet você perdão no Instagram você vai ver isso de maneira muito clara assim mas tanto no Facebook como no Instagram para você poder alcançar essa divulgação ampla você tem que patrocinar e aí a gente não teve nenhum patrocínio financeiro assim então são questões que você lida a gente tentou da maneira menos dispendiosa possível divulgar diria até que para um evento acadêmico a gente conseguiu até levar para uma tomada de processo de visibilidade que não é muito comum do mundo acadêmico assim quem é do mundo acadêmico vai acho que concordar parando para ver tudo aquilo que foi realizado desde antes assim mas é aquilo não dá para dar conta se eu tivesse um patrocinador com apoio financeiro a coisa alcançava um outro um outro patamar então realmente é um desafio mesmo assim então se alguém tiver algum patrocinador é a pergunta de um milhão de dólares né assim todo mundo fica na dependência de poder conseguir fazer isso mas é Michele pessoal é assim não ia nem falar sobre isso mas já tocaram no assunto assim poxa foi um evento gratuito né normalmente a gente paga a taxa de inscrição para participar ainda mais no evento internacional para mandar para ser lido para ser avaliado a gente paga inscrição assim a parte de patrocinador ou de ter a verba de uma faculdade que a gente cada vez recebe menos verba para faculdade para fazer projetos como esse reuniões como essa com congressos e tal a gente mandou as comunicações gratuitamente então é impulsionar uma publicação dessa em instagram e facebook só partindo do bolso da própria equipe seria também já absurdo né já trabalharam aí bastante é sem nenhum incentivo financeiro então é agora entrando na minha fala posso emendar tudo aqui eu posso eu agradecer de novo e de novo a oportunidade de ter participado desse congresso porque assim agora emendando um pouco de vida pessoal quando soube que estava grávida no passado eu falei cara acabou tudo tinha acabado de passar no mestrado acabou tudo eu estou perdida porque a mulher é muito exigida nessa parte né a mulher é exigida demais assim julgada você poxa você vai vai pra você vai pra aula você vai trabalhar e vai largar seu filho enquanto que seu marido você pode fazer todas essas coisas e veio uma situação louca de pandemia aí eu pensei poxa aí acabou tudo de vez e abriu-se uma situação mais estranha ainda que eu pude acompanhar a turma que eu já estava inscrita nas aulas inscrita no semestre passado continuar estudando com eles via online no PPH e participar de um congresso que junta um monte de países latino-americanos então acabou que uma pandemia caiu que caiu no colo de todos nas costas no coração de todo mundo assim deixa todo mundo arrasado sendo atingido diretamente ou não acho que todo mundo está sendo diretamente atingido de alguma forma mas que abriu oportunidades e lacunas para aqueles que são mais sensíveis a estudos e fazem o que gostam de aproveitar então o que a gente está fazendo aqui o que vocês fizeram foi um ato assim não vou falar de Don Quixote porque ele era louco mas assim de muito heroísmo de muita resistência de tudo que está acontecendo nesse país reforço as palavras que a professora Roberta fez no GT de hoje porque é uma resistência de pandemia de situação política de situação ideológica do país que a gente eu nunca vi eu sou formada em dois tenho dois diplomas de jornalista e de historiadora e eu nunca vi essas duas profissões serem tão perseguidas e mal vistas como hoje dentro da minha própria casa com meus próprios parentes questionando ah, é jornalista seu colega sabe menosprezando e antigamente era a grande onda de ser jornalista professor sempre foi uma coisa mais complicada no Brasil mas que é um absurdo mas até jornalismo enfim coisas absurdas que a gente está presenciando hoje em dia e torna-se cada vez mais importante o debate acadêmico o esforço da gente mesmo fazer pegar e fazer não vai esperar verbo porque não vai chegar pelo menos não por enquanto e a gente ao sair dos muros também da faculdade nem que seja via internet nem que seja por cima da pandemia para alcançar os outros ouvidos os ouvidos que estão sendo contaminados poluídos por outras besteiras que vêm da internet então vim dessa volta toda só para cumprimentar vocês falar que continuem assim que contem comigo assim que eu puder para de amamentar e e que vocês são maravilhosos Roberta, Mauro Kelly devo muito a vocês por isso e por outras coisas agradeço demais ao evento e também a oportunidade de ter participado dele tá um beijo eu preciso só agradecer sua fala Isis e te dizer uma coisa você tendo conseguido no meio da situação particular que você está vivendo continuar no mestrado participar do evento também é um é um ato de resistência sabe eu acho que vem dos dois lados eu acho que vem sim eu não vou dizer que foi fácil a gente já explicitou aqui os problemas todos vem sim do lado da comissão mas vem também do lado de quem se possibilitou essa chance de estar aqui compartilhando então assim você mais especificamente porque a gente sabe da situação a gente viu o seu neném na mesa passada mas todos todos que se propuseram a escrever a sentar e a estar aqui a discutir e a propor novas ideias e eu acho que é por aí como foi dito é um caminho em conjunto e é uma escolha política e aí eu não estou falando eu estou falando da política mais ampla é um ato de resistência mesmo obrigada Fala Chico Ah então também queria agradecer aí o pessoal por empenho de todos e aproveitando a fala da Isis aí maravilhosa ela e com o trabalho do 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 lembrei da eu lembro eu acho que ela faz mestrado na UFRJ eu não sabia que estava grávida quando eu tive essa ideia depois foi muito difícil fazer trabalho muito violência epistêmica que tipo tinha entrevista na UFRJ o professor da UFRJ perguntava se a pessoa pensava em ter filho durante a UFRJ nossa isso era uma coisa assim acho até que acho até que cara eu acho até que a Roberta Barra que perguntaram isso pra ela enfim desvistou um pouco aqui do que eu queria falar enfim queria parabenizar todos compartilhar que eu fiquei muito feliz de participar desse GT hoje e de ter visto uma fala ontem também muito boa já estou tomando uma cervejinha aqui que enfim sábado 8h30 da noite a gente ainda está conversando aqui sobre fotografia e a cerveja como pra aproximar a fala de hoje o Freud dizia que a cocaína destrava a língua e a cerveja é um pouco isso também e no mais é isso eu tinha eu tinha separado eu tinha pensado outras coisas pra falar assim mas aí você falou e eu fiquei pensando nessa coisa de mãe e da sua fala a noite do Newborn e tal enfim no mais é agradecer todo mundo ao Michele a todos ao Mauro a Roberta tem dois Robertas a Roberta Barros que me deu a mesa antes e a Roberta Matias eu não vejo todo mundo no celular mas enfim esse agradecimento a outra coisa que eu queria falar é da riqueza dos eventos online a gente a gente tá fazendo reunião online no Zoom por causa de uma desgraça que enfim há mais de 100 anos a gente não via nada parecido mas ao mesmo tempo isso tem possibilitado encontros maravilhosos e por exemplo semana passada eu participei da Ampap Ampap pra mim sempre foi uma coisa super elitista assim né que você paga cem reais a inscrição mas você tinha que viajar pra não sei pra onde entendeu esse ano seria em Goiânia Goiás Velho eu não sei eu lembro que eu não ia participar porque não era pela inscrição eu tinha que viajar lá pra Goiânia e ficar lá cinco dias e era impossível isso e depois que houve a pandemia e eles prorrogaram as inscrições e tornaram um papel online viabilizou eu poder me inscrever e participar e ter trocas maravilhosas enfim é um pouco chato dizer isso que tipo uma coisa muito boa surgiu uma coisa extremamente ruim e por exemplo hoje a gente viu uma fala de um de um fotógrafo pesquisador que enfim tá 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 no meio da das parques da Colômbia lá no meio da da plantação de cocaína que a gente não teria acesso de nenhuma outra forma e futuramente dificilmente haverá encontros presenciais novamente que você possa trazer três, quatro pessoas fora do Brasil e enfim mais uma vez parabenizar a organização do evento e pensar aquilo que vem tomar provavelmente não estaremos mais em pandemia mas um evento online no Zoom é muito interessante e que siga aí e é isso vou fechar aqui já vou travar minha língua aqui parabéns a todos valeu Chico obrigado gente acho que agora é hora da gente se despedir acho que o Chico já deu a senha de cada um buscar a sua cervejinha dar a sua desligada absorver aí pegar tudo que tem para pegar e curtir aí a família e seus entes queridos queria novamente agradecer a todo mundo muito obrigado a todos muito obrigado mesmo obrigada obrigada a gente vai deixar o Mauro um pouquinho falar não falar mais nada até na hora da cerveja como o Chico já disse talvez um copo de vinho obrigado a todos vocês vocês foram muito especiais eu posso dizer isso eu sempre digo isso tanto para colegas quanto os alunos eu aprendi demais nesse simpósio em termos de informação em termos de teoria em termos de visualidade eu conheci coisas muito interessantes e principalmente eu conheci e reencontrei muita gente bacana aqui eu só tenho a agradecer pessoal então é isso beijo a todos beijo vamos nessa beijo beijo tchau tchau parabéns tchau